E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, muito obrigado e a todo mundo que me apoia na loja. Se você não me apoia e quiser dar essa força, vem aqui em loja de item em apoiar o criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante. Verifique se você está apoiando algum criador de conteúdo, moçada, esse apoio de vocês ajuda muito, se puder me apoia aí, que eu vou agradecer do fundo do meu coração. Então como você viu aí no título aí, vai ter o campeonato da viúva negra, moçada. O campeonato vai começar amanhã às 6 horas da tarde, normalmente são 2 horas de campeonato aí. Vou entrar aqui para vocês, acho que ontem eles não postaram aqui na aba do jogo aqui, pois é a imagem aí, o novo campeonato da Marvel em breve. Então como eu vou mostrar para vocês aí no site, já foi confirmado que é o campeonato da viúva negra aí, só que vai ser em dupla, tá moçada? Então eu quero convidar algum dos meus inscritos e apoiadores, moçada. Se você me apoia e é inscrito no canal, deixa seu nick aí, que eu vou escolher um para jogar esse campeonato comigo. E semana que vem vai ter outro campeonato, eu vou escolher outra pessoa para jogar também. Então deixa seu nick aí se você quiser jogar aí, se você não tiver ninguém para jogar. Ou se você quiser achar um companheiro moçada, escreva aí também, se você precisa de alguém, vai que alguma pessoa que está vendo o vídeo, leia aí e chama você para jogar aí, aí ajuda todo mundo. Então para você participar do campeonato, vai ser amanhã às 6 horas da tarde, você vai vir na aba competir. Não vai estar aqui ainda, já está do Lashan aqui, ainda não entrou aqui o campeonato aí da viúva negra, mas logo vai estar aqui nessa aba de competir. Então amanhã às 6 horas da tarde é só você entrar aqui e participar. Se você quiser participar aí desse seu nick aí, que eu vou escolher uma pessoa. E agora eu vou entrar ali no site da Epic Games e vou comentar sobre o que eles falaram sobre esse campeonato aí. Aqui no site do Fortnite aí vai ter o campeonato da viúva negra, né? Quer dizer, viúva branca, né? Está no estilo branco aqui, ó. Participa do campeonato viúva negra de duplas, moçada. Então esse campeonato vai acontecer nessa quarta-feira, vai ser em duplas, mas vai ser o localter da Marvel, beleza? Em 11 de novembro. Então vamos aqui, aqui está a informação do campeonato. Uma nova heroína da Marvel emerge das sombras para os super séries localter da Marvel dessa semana. Reminiscente do treinamento rigoroso da Natasha Romanova, o campeonato viúva negra testará as habilidades que vocês aprendem no campeonato demolidor e motoqueiro fantasma. Então como vocês sabem, teve dois campeonatos já aí da Marvel, aí do localter da Marvel. O campeonato demolidor e do motoqueiro fantasma. Em frente aos seus oponentes nessa quarta-feira, dia 11 de novembro, no campeonato viúva negra com sua dupla. Tensa vitória é suficiente para ter uma chance de conquistar o traje do inverno e acessório para as costas da viúva negra antes de elas chegarem à loja de item. Então tá aí, então é oficial aí, vai ser o campeonato da viúva negra, vai acontecer nessa quarta-feira aí, moçada. Vamos ver aqui como competir, recrute um amigo e participe nessa quarta-feira, 11 de novembro, o campeonato viúva negra com MTL no localter da Marvel dupla. Então é dupla, não vai ser trio, moçada. Horário de início programados para cada região do servidor. Então o Brasil tá programado para 6 horas, tá? Não sei se vai ser às 6 horas, toda vez que programou, acho que os dois últimos campeonatos, programou o horário, começou mais cedo, mas tá programado para acontecer às 6 horas aí, dia 11. E normalmente são 2 horas de campeonato, então provavelmente vai até às 8 horas, moçada. Então aqui, acesse a aba Compartir no lobby do jogo, onde eu mostrei para vocês aí, localiza o campeonato viúva negra, encontre o horário local do início do evento na sua região. A lista de partidas do evento ficará disponível no menu da lista partidas quando o evento começar. Observação, você não pode preencher o grupo em torneios e precisa de uma conta no nível 30 para participar, além da habilidade de autenticação de dois fatores. Então você vai ter que ter autenticação de dois fatores para participar do campeonato, moçada. E eu vou entrar aqui nas regras aqui, ó, para mostrar para vocês quantas pessoas vão poder ganhar aí o traje aí antes da hora aí. Deixa eu descer aqui. Então aqui tá, mostra tudo que você precisar saber aí do campeonato aqui, ó. Campeonato viúva negra, primeiro colocado 25 pontos, segundo colocado 10 pontos, terceiro e quarto colocado 5 pontos e 5, do quinto ao oitavo 3 pontos e do nono ao décimo sexto 1 ponto. Então esses aí são a pontuação do campeonato aí. Vamos ver aqui a premiação para o Brasil aqui, vamos ver quantas equipes vão ganhar. Então vai ser de 1º a 300 equipes, moçada. Então vai ser 600 pessoas que vão poder ganhar aí o traje da viúva negra aí nesse dia, beleza? Então esse aí é o outro torneio. Dia 18 vai ter outro torneio, só que eles não informaram aí quem vai ser. Deixa eu voltar aqui para vocês. A Super Série continua aqui, eles informam a Super Série Nocaut da Marvel continua na semana que vem. Participo dos últimos eventos da Super Série Nocaut da Marvel em novembro. Campeonato herói e vilão misterioso, ainda não mostra aqui. Então vai ser de duplo também, dia 18. E um super campeonato de 1 milhão, moçada, valendo 1 milhão de dólar, dia 21 de novembro. E aqui eles informam que é o Nocaut da Marvel. Então essa é a informação que eles postaram agora aqui no site do Fortnite aí. Então vai ser o campeonato da viúva negra aí, moçada. E você pode ganhar a skin aí, você ficando entre os 300 melhores equipes aí com o seu duro, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá aquela força para a gente. E um forte abraço e fica com Deus!